Amém. O Evangelho de João no capítulo 7 no verso 10 diz Mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Era hora os judeus procuravam na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Amém. Você pode sentar de bíblia em punhos, porque sem bíblia não há Deus. Nosso assunto é bíblia, nosso trabalho é com a bíblia. O que vemos inicialmente nesse texto Jesus está numa situação de festa As pessoas imaginaram, ora, ele vem à festa É uma festa importante Diz aqui, a festa dos tabernáculos Claro que todo bom judeu iria à festa Jesus não seria diferente Só que as intenções de Jesus Era diferente dos demais Uns estavam ali para comer, beber, comemorar, dançar Ver o movimento Jesus não, Jesus vai e Se dispõe a ensinar no templo E o que nós vemos aqui, uma grande lição Os judeus procuravam E alguns procuravam para repreendê-lo Para matá-lo O que pensam a respeito de Jesus? Uma multidão murmura E uns diziam, ele é? Bom Mas os outros diziam, não Ele engana o povo Olha o que pensavam a respeito de Jesus E o que vão pensar A respeito dos discípulos de Jesus Se ele diz A um servo cabe ser Igual ao seu senhor O que vão dizer a respeito de você Do que você prega Do que você vive Uns vão dizer, não, esse camarada é bom E outros vão dizer, não, isso aí tem demônio Isso é um blasfemador Isso aí é um enganador do povo Mas as pessoas falam sem conhecimento Como nós vamos ver o texto aqui Que a multidão está falando a respeito de Jesus Mas eles estão falando apenas do seu Da sua própria percepção Não, ele é bom Outros dizem, não, esse camarada engana o povo Imagina Como é que alguém poderia dizer que Jesus enganava o povo? Que prova se tinha para dizer que Jesus enganava o povo? Que prova alguém poderia ter para dizer Não, Jesus engana o povo Sabe qual é a prova que as pessoas têm para dizer Que você é um enganador É um falso É um mentiroso É um pilantra É um salafrário Sabe qual é a prova? A inveja que corrói elas por dentro Pior do que um câncer A inveja do ser humano Faz ele dizer que você não presta Porque ele tem inveja de você O que os principais sacerdotes diziam de Jesus? É um blasfemador É um endemoniado Temos que matar esse cara Mas lá em Atos capítulo 4 Diz que por inveja Em Atos no capítulo 1 Por inveja Os sacerdotes o entregaram para ser crucificado e morto Por inveja Mas que prova alguém tinha contra Jesus? Quais foram as testemunhas falsas que foram levar lá? O que eles disseram? Ah, ele disse que vai destruir o templo E vai erguer em três dias Jesus olha Grande e digno de morte Ele está ensinando contra a lei de Moisés Mas o que ele está ensinando contra a lei de Moisés? Ninguém apresentou nada Só disse que ele estava ensinando contra a lei de Moisés Mas ninguém diz em que Em que ele está ensinando contra a lei de Moisés? Jesus pregou contra a circuncisão? Não Jesus pregou dizendo que os dez mandamentos eram falsos? Não Jesus disse que Moisés era um safado? Não Jesus disse que Jeová, o Deus que se manifestou a Moisés Não valia nada? Não Olha o que ele pregou A inveja das pessoas faz com que elas arranjem mil argumentos Mas nunca nenhuma prova Amém? E o que o mundo tem a dizer a nosso respeito É o que menos importa Porque o mundo não pode nos julgar O mundo não pode nos fazer nem bem e nem mal Tudo que vier sobre as nossas vidas Vem do Senhor que fez os céus e a terra Eu tive uma experiência esses dias Estava pensando em ir com um carro um pouquinho distante E carro você sabe que é uma coisa imprevisível Tem certas peças no carro que você nunca sabe quando ela vai pifar Tem peças que são terríveis O mecânico diz assim A previsão de uso disso aí é cinco anos Tu esquece os cinco anos E nós estávamos num lugar De repente encostei o carro Quando eu fui sair Tum Apagou Não virou mais Virou, pegou, morreu de novo Eu vi passar uma pessoa Mas nessas pessoas que são Entende da coisa Mas às vezes passa a dar um bom dia Às vezes passa a não dar um bom dia Falei Ah não vou chamar não Vou deixar Vou dar meu jeito Aí fui lá Peguei a mala de ferramenta Parecia até que eu entendia de alguma coisa Abri o capu Mexi ali num rotor Raspei os terminais Uma coisa boba Que a gente vê os outros fazer E me conclui É Estou fora As lojas já estão fechando As oficinas já estão fechando De repente Quando eu olho Tem um camarada me observando Parado no meio da calçada A uns três metros Deixa eu te dar uma força aí Você é mecânico? Sou ou sou mecânico? Pá, 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 pá Trocou a bomba de gasolina Não tem problema Essa bomba trocou Pega ali que eu troco pra você Pá, quanto é? Quarenta reais Está feito Beleza, valeu Acabou Um problema que poderia parar A qualquer momento Em uma situação que eu poderia estar difícil À noite Num deserto No meio de uma viagem Sabe-se lá como E quando aquele homem está ali Eu estou sentindo Deus Deus providenciando Para que aquela peça fosse trocada No melhor momento Na melhor hora Eu não tenho o impacto A unção que eu senti Foi tremendo Que eu posso dizer Deus enviou Aquele homem O homem estava de passagem Parou Quando eu abri o capô do carro Ele parou E ficou olhando A uns três metros de distância Ou seja, irmão A nossa vida É controlada Por Deus Se veio algum mal Sobre a sua vida Se coloque como Jó O Senhor Deus Deu O Senhor Deus Tirou Louvado seja o nome do Senhor Não atribua Antes dessa prova Lá no céu E depois dessa prova Em que a Bíblia diz Que em Jó passou por tudo aquilo Mas em nada Brasfemou contra Deus Como ficou o galardão dele Então mesmo quando Deus Traz o mal Sobre as nossas vidas Ainda assim Considere que ele trouxe o bem Sobre as nossas vidas Essas são as lições Da escritura Então Outra coisa que diz Esse texto aqui Que eu acho tremendo Diz que O povo murmura Uns dizem Ele é bom Outros dizem Não, ele engana o povo No verso 13 Todavia ninguém falava dele Abertamente Por medo Dois Judeus Irmãos E os judeus Onde estão eles? Se transformaram Numa grande igreja? Se transformaram Na glória do Senhor? Não, os judeus estão aí Sendo trucidados Por quê? Porque não tiveram postura Você tem que falar Como Jesus Cristo disse Ser testemunha Ser fiel Até a Morte Você não tem que se intimidar Com nada Eles se intimidaram Alguns judeus Ficaram com medo De outros Judeus Então Mesmo reconhecendo A grandeza de Cristo No meio deles Contudo Eles se Calaram Não seguiram Jesus Não deram testemunho De Jesus Eles preferiam fazer Silêncio Porque tinham medo Dois Judeus No verso 14 Mas no meio da festa Daquilo que eu Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que eu creio Que Jesus falou Assim Agora Jesus conhecia a escritura Sim Mas não de ler Ele não se encontrava o tempo todo lá na sinagoga Em determinado período da vida dele ele não foi visto dentro da sinagoga E quantas vezes ele ia para essa sinagoga Depois de grande Quando lhe foi dada a oportunidade de ler o pergaminho do profeta Isaías Ele leu aquilo ali Mas nós não sabemos com que Rapidez ele leu Com que frequência ele leu O que nós sabemos Era que Jesus era de uma família muito pobre E ensinos naquela época não eram para as famílias pobres Então o povo diz assim Como é que esse camarada fala dessa maneira Sabe letras Se ele nunca estudou Outra coisa que nós tomamos como lição Por mais que a gente estude e façamos as nossas faculdades Se nós não tivermos a revelação O nosso canudo de faculdade serve para a lata do lixo Porque o espírito é que vivifica Jesus falou assim A palavra que eu vos tenho declarado é Espírito e vida Não são letras mortas em um papel São letras reveladas Aí Jesus diz assim A minha doutrina não é minha Está vendo as pessoas escandalizadas né Mas daquele que me enviou Se alguém quiser fazer a vontade dele Pela mesma doutrina Conhecerá se ela é de Deus Ou se eu falo de mim mesmo Olha que interessantíssimo Jesus está dizendo assim Se alguém tiver interesse Por Deus Se alguém tiver interesse pela verdade Se alguém tiver interesse pela justiça O que é que é o interesse É a raiz que está dentro da pessoa Isso é o interesse Essa vontade Essa raiz É a parábola do semeador A terra A semente que brota Ah mas não tinha raiz em si mesmo Lembra quando Jesus fala dessa parábola Então as pessoas tem que ter raiz Elas tem que ter uma vontade Elas tem que ter um desejo Alguma coisa tem que estar Despertando-as Para uma determinada realidade espiritual Jesus está falando assim Se alguém tiver desejo Vontade em conhecer a Deus Fazer a vontade de Deus Vai perceber Que o que eu falo é Verdade Quantas vezes você já pregou restauração E nós sabemos o que é restauração Quantas vezes você já pregou restauração Para crentes de outras igrejas E eles te faltaram um pouco Dar na tua cara Te chamaram de blasfemador Disseram que a tua igreja É a única certinha Disseram que eu sou um maluco Que eu estou fazendo a tua cabeça Lavagem cerebral Quantas vezes você ouve isso Dia após dia Quando tenta despertar Algum cristão aí De outras denominações Jesus está dizendo Se alguém quer fazer a vontade de Deus Vai reconhecer a doutrina Vai reconhecer o que eu prego Mas se não tiver interesse Em fazer a vontade de Deus Não vai reconhecer Sabe por que meu irmão Que as pessoas não estão reconhecendo A voz da restauração Simplesmente porque elas Não tem verdadeiramente O desejo de fazer A vontade de Deus Elas tem a vontade de fazer Os seus próprios caprichos Hoje mesmo bateu um aqui na porta A igreja é pentecostal A igreja é isso e aquilo É tradicional Sei lá essas perguntas todas aí Não, aqui a igreja É a igreja de Jesus Cristo Nós vivemos Cristo Cultuamos Cristo Nós louvamos a Deus Nós lemos Bíblia Nós pregamos Bíblia Estudamos Bíblia Isso é a igreja Esse título de pentecostal É coisa boba, meu irmão Uns botam igreja católica apostólica romana Outros botam É a igreja universal do reino de Deus São irmãs as duas Fazem as mesmas obras Tudo o templo do diabo Outros colocam outros nomes Igreja chama viva Igreja pentecostal Luz da infinitude Igreja celestial Jesus é poder Tem um monte de nome Não interessa o rótulo Interessa o que fazemos aqui dentro O que praticamos aqui dentro Podemos nos reunir nas catatumbas Mas se clamarmos por um Deus vivo Veremos a glória desse Deus vivo Muitos estão em templos faraônicos Frente de vidro, fumeiro e mármore E quem desfila lá dentro é Satanás Até falava hoje Antes do culto um tempinho Dizendo que quando Jesus virou para Natanael Não disse para ele Eu te vi lá no templo Buscando a face do Todo-Poderoso Não, tinha muita gente no templo Mas Natanael foi visto Debaixo da figueira Porque não importa Lugar Não importa lugar geográfico Importa Se nós somos vistos Como verdadeiros adoradores Que adoram ao Pai em espírito E em verdade Não importa se adoramos No Monte de Samaria Ou se adoramos em Jerusalém Interessa se o nosso coração É altar para Deus Isso é o que interessa Mas tem gente se prendendo ainda A lugares A nomes Rótulos Como se fosse chegar lá no céu Ali estão os batistas Ali estão os assembleanos Ali estão os pentecostais Ali estão os neopentecostais João quando tem a visão lá de Apocalipse Ele não viu nada disso Amém? Ele só viu aqueles que são Verdadeiramente remidos E lavados no sangue de Jesus Cristo Aqui então segue Jesus está falando Agora se não tiver interesse real Em servir a Deus Não vai entender a sua doutrina É o que ele diz No verso 18 então Quem fala de si mesmo Busca a sua própria glória Mas o que busca a glória Daquele que o enviou Esse é verdadeiro E não há nele Injustiça Irmão Você tem que Clamar Uma vez eu clamava a Deus Acho que já contei Essa experiência Algumas vezes Quando Deus Me falou Eu tenho uma obra Contigo E quando eu comecei A sentir que aquela obra Ia se aproximando Que o Espírito Santo Foi falando assim comigo Está chegando a hora E naquele ano Eu dizia para as pessoas Olha eu não sei O que vai acontecer No ano de 1999 Eu dizia Eu não sei O que vai acontecer Nesse ano Mas esse ano Alguma coisa muito revolucionária Vai acontecer na minha vida E aconteceu Quando deu 21 de setembro De 1999 Jesus Cristo Virou-se para mim E disse Vai para tua casa E funda A minha igreja Eu cheguei nesse lugar Que não tinha nada E hoje temos Esses três andares aí Para cultuar Bem dizer E servir ao Senhor Jesus Único Digno de toda honra Glória Louvor E adoração Então Quando eu comecei A sentir Que Deus tinha um projeto Na minha vida E era um projeto De liderança Eu tremi Eu falei Meu Deus As coisas espirituais São muito confusas Elas são muito bagunçadas Tem coisas que parecem Mas não são A igreja Porque eu estava acostumado Com isso Igrejas de bagunça Eu disse As igrejas são uma bagunça Não dá para discernir mais O que é Deus O que não é O que é o diabo Imitando o Espírito Santo Está tudo uma bagunça Está tudo sem controle E eu disse Senhor Se tu tens um plano comigo Para liderar a igreja Me dá o discernimento Para que eu possa Identificar Quando é o diabo E quando é o Senhor E quando são os homens E aí não demorou Acho que uma semana Eu fui convidado Para ir numa igreja Cheguei lá Nessa igreja E vi esse tipo E vi esse tipo de bagunça Pentecostal Palhaços virando Cambalhota E pensando que estavam Cheios do Espírito Santo Gente fingindo Que estava falando Língua estranha E eu comecei a olhar Aquilo tudo Imediatamente a minha mente Se abriu Eu pude discernir Ali está um falso Ali um mentiroso Ali um palhaço Ali E eu identifiquei Isso tudo Dentro da igreja E de repente Uma pessoa Que estava num canto Lá quietinha Que não estava participando De nada Daquela palhaçada Se levantou em profecia E falou Viu aí homem Tu me pediste E eu te dei E aqui esse verso 18 Está dizendo assim Quem fala de si mesmo Busca a sua própria glória Mas o que busca a glória Daquele que o enviou Esse é verdadeiro E não há nele injustiça Sabe o que eu vejo aqui? A necessidade que temos De discernimento Irmão Numa boa conversa De meia hora Não tem coração Que Deus tenha permitido Ficar oculto Diante de mim Depois de meia hora De bate-papo Se você quiser Eu te digo Se você é falso Ou você é verdadeiro Não de mim mesmo Mas Deus me deu Essa graça Se ele ocultar Está oculto Mas se ele deixar Eu ver Eu vejo Jesus está dizendo Quem fala de si mesmo Busca a sua própria glória Tem gente que diz assim Não é para a glória de Deus O mentiroso Que glória de Deus Não isso aí É para glorificar Jesus Que pilantra Que cristãozinho De meia tigela Pilantrinha Você está vendo Que não tem nada De glória de Deus A pessoa está cheia De interesses pessoais E está dizendo É para glorificar Jesus É para a glória de Deus É nada É nada Deus já mostrou Que não é nada Mas tem gente Que pensa que Apenas está falando Para homens Não meu irmão Não está falando Só para homens Todas as nossas palavras Antes de chegar Aos ouvidos humanos Primeiro ela chegou Aos ouvidos de Deus Não tem nada O que a escritura diz Não há nada Em oculto Que não seja revelado Então não adianta Dizer É para a glória de Deus Não Eu quero servir a Deus E Deus está mostrando O coração todo negro Cheio de interesses pessoais Deus está falando Quem fala de si mesmo Busca a sua própria glória Mas o que busca a glória Daquele que o enviou Esse é verdadeiro E nele não há injustiça Tem gente buscando A sua própria glória Sim Em muitos lugares Em muitas situações E diz Não Estou fazendo Para a glória de Deus Eu já cansei de dizer Mas não vou cansar De repetir Só é para a glória de Deus Quando Deus manda fazer Se Deus não mandou fazer Não é para a glória de Deus É para a minha própria glória Eu quero me exaltar Eu quero ser reconhecido Lembra da entrevista Que eu falei Que saiu na revista De um pilantra Chamado Pastor engravatado Um servo do diabo Engravatado Com o título de pastor Atrás do púlpito Dizendo assim Nesse mundo espiritual Ganha quem tem mais gente Ou seja Como Pedro profetizou Que a igreja Viraria um Negócio Que o povo de Deus Seria uma massa De Manipulação Uma coisa grotesca Absurda Mas muita gente Não discerne Deixa eu registrar aqui O seu Silas Malafaia O novo servo do diabo Intitulado pelas Assembleias de Deus Agora já está colocando Que nem a irmã dele A prostituta universal Já está estabelecendo Meta Para as igrejas E os pastores dele Que baterem as metas Financeiras Não é meta de alma Edificação de vidas Não é nada disso Visita nos hospitais Oração pelos Não, não Quem bater as metas Financeiras Recebe uma premiação Dá para imaginar Jesus à frente De uma igreja Fazendo a mesma coisa? Tu para os membros Dessas organizações Diz assim Você já imaginou Jesus fazendo isso? Ele vai dizer assim Não Mas ele continua lá Servindo que nem escravo Porque o interesse dele Como lemos no verso anterior Não é o interesse dele Em servir a Deus O interesse dele É em se servir Então vem aquelas palavras A neurolinguística A palavra Você vai vencer Você vai conquistar Eu sou profeta Eu profetizo sobre a sua vida Vem aqui na frente Vira umas meia dúzia de cambalhota Aí os bobões vão tudo lá Levanta o pé direito Levanta a mão esquerda Dá um soco na cabeça do diabo E não sei o que Aquela palhaçada toda E a pessoa se sente Toda cheia de si mesmo Toda iludida E vai seguindo A sua fila indiana Até as chamas eternas Por quê? Porque não tem interesse De servir a Deus Quem tiver Nesse século XXI Interesse de servir a Deus Vai ter que conhecer A voz da restauração Se não tiver interesse Não quer servir a Deus Porque todo Que dobrar os joelhos E pedir para que Deus Lhe mostre a sua vontade Ser lhe apresentado Restauração Porque é a última dispensação Da era da igreja Porque Jesus Cristo Volta no século XXI E o que a igreja Tem que experimentar Agora é Restauração A semelhança De João Batista Para a nação de Israel Não quer restauração Não quer Deus nenhum É mentira Está dentro da igreja Para se servir de Deus Não está preocupado Em servir a Deus Ao contrário Quer usufruir De umas palavras Emocionais E coisas desse tipo Seguindo então No verso 19 Não vos deu Moisés A lei E nenhum de vós Observa a lei Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse Tens demônio Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse Fiz uma obra E todos vos maravilhais Pelo motivo de que Moisés Vos deu a circuncisão Não que fosse De Moisés Mas dos pais No sábado Circuncidais um homem Se o homem recebe A circuncisão no sábado Para que a lei de Moisés Não seja quebrantada Indignai-vos contra mim Porque no sábado Curei de todo um homem Jesus está fazendo menção Lá do capítulo 5 Quando ele cura aquele homem É em torno do tanque ali 38 anos enfermo Verso 24 Não julgueis segundo a aparência Mas julgais segundo a reta Justiça Então Jesus está dizendo Vocês podem julgar sim Mas Segundo a reta justiça A reta justiça Não é produzida em mim A reta justiça É aquilo que vem do alto A reta justiça É o prumo da palavra É os conceitos de Deus Então Deus me dá sim O direito de julgar Não segundo a aparência A vista os meus critérios Mas segundo o prumo da palavra Eu tenho o direito de dizer sim Está certo ou está errado Desde que o prumo não seja meu Seja o prumo de Jeová Seja o prumo da palavra Muita gente por aí Irmão você não pode julgar A Bíblia diz Não julgueis para que não sejais julgados Perfeitamente Eu não posso julgar Mas eu posso apresentar o prumo da palavra E dizer Vai para o inferno Se continuar no caminho que está Mas tem que conhecer Bíblia né Tem que saber o que é a Bíblia Se eu julgar alguém Eu estou julgando a mim mesmo Mas se eu digo Apresento o prumo da palavra Que é a reta justiça E digo Isso está certo Isso está errado O julgamento não é meu O julgamento é da palavra Eu estou apresentando a palavra Segue aqui então Verso 25 Então alguns dois de Jerusalém diziam Não é esse o que procuram matar? Eilo aí está falando abertamente Nada lhe dizem Porventura sabem verdadeiramente os príncipes Que este é o Cristo? Ou seja Todos sabiam né Todos sabiam Todos sabiam Que Jesus estava sendo procurado Para ser morto Aí a multidão Ué ele está aí pregando abertamente Mas cadê aquele motim? Todo mundo sabia Que Jesus estava sendo procurado Para ser morto Mas quando Jesus lá em cima Diz assim Ora Vocês estão procurando me matar Não Tu blasfema Tu tem demônio Ora mas a multidão Todo mundo sabia Que Jesus estava sendo procurado Para ser morto Nem o mau caráter deles E a traição deles Não queria admitir Mas a verdade era essa Todo o povo já estava sabendo Na situação dos judeus Vamos seguir mais um pouco Todavia Bem sabemos De onde Este é Mas quando vier o Cristo Ninguém saberá De onde ele é Olha o povo Estão querendo matar Ele está aí falando abertamente E tal Aí o povo diz assim Todavia Nós sabemos De onde esse daí é Quando Cristo vier Ninguém saberá De onde ele é Isso é verdade De onde ele vem Isso é verdade Não O que diz a profecia De Miqués capítulo 5 E tu Belém Efrata Posto que As menores Entre as capitais De Judá De ti sairá O guia Que há de apacentar O meu povo Israel Então todo mundo Sabia que Jesus Viria de Belém Sabiam a origem dele A profecia A profecia Diz a origem dele E se tivessem interesse Tinham descoberto Muita coisa A respeito de Jesus Aonde ele nasceu Que ele foi fruto De uma mulher Virgem Foi graça A ação Do Espírito Santo Poder de Deus Mas o povo está Primeiro Sem coragem De encarar Os judeus Estão Com dúvida A respeito de Jesus Uns dizem que ele é bom Outros dizem que ele é ruim Eles estão Muitas vezes Questionando uma série De situações O que que falta Para esse povo Conhecimento Que eles dizem assim Nós Quando vier o Cristo Ninguém vai saber De onde ele é Ora Mas sabia sim Porque a profecia Estava ali Para revelar Afinal de contas Deus quer que nós Caminhemos com firmeza Com convicção Então tudo está Revelado Na escritura E nas intimidades Que nós busquemos Com Deus Porque precisamos Dar passos De convicção E não Passos De dúvida Mas eles Não tem o que Conhecimento Da escritura Então diz que Não iam saber Da onde Jesus Veio Ou seja Irmão Se as pessoas Não se preocuparam Diante de Jesus Com sinais Prodígios E maravilhas Não se preocuparam Em buscar A fundo A fundo A questão E saber Quem é esse homem De onde ele vem Por que que ele faz isso Quais as origens Quais os objetivos Se não se preocuparam Diante de Jesus Com sinais Prodígios Serão poucos Porque a porta É estreita E o caminho É apertado Mas espaçosa Larga É a porta Que conduz A perdição Então Se com Jesus Não se preocuparam Não se importaram Em ter conhecimento Das origens E etc Quanto mais A nós Que somos Meros pregadores Quem vai se importar Conosco O que nós estamos Dizendo Ou deixando De dizer Não Então vai um Meia dúzia Apanhado aqui Uma meia dúzia Encontrada ali Mas não fique esperando Uma multidão De convertidos Não Porque essa Principalmente Para o final dos tempos Não é a realidade Da igreja Para a realidade Da igreja No final dos tempos Jesus profetizou Que por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Esfriaria Então a tendência A própria igreja Sofrer um Esfriamento E não um Crescimento Quem espera Crescimento Da igreja evangélica No final dos tempos É um cego Igualzinho A esse povo Que está sendo Mencionado aqui Cramava Após Jesus No templo Ensinando E dizendo Vós me conheceis E sabeis De onde eu venho E não vim De mim mesmo Mas aquele Que me enviou É verdadeiro O qual Vós Não conheceis Quer dizer Ou seja Confirmando Que o que eles Estão dizendo Está errado Eles não tem o que? Conhecimento Eles desprezam O conhecimento Eles desprezam As profecias Eles desprezam A escritura Eles não estão Em busca de conhecimento Como Jesus mesmo Já tinha dito No texto Que nós Examinamos Se alguém Quiser realmente Fazer A vontade do pai Pela doutrina Vai conhecer Que o que eu prego É verdade Mas eles estão Sem conhecimento Não sabem Dizem que não iam saber Nem de onde Jesus Vem Jesus aqui Está dizendo Vós não conheceis O pai Por quê? Não há neles Interesse Em estudos Não há neles Embora tenham Pergaminhos Tenham as profecias Mas eles estão A parte de tudo isso Ninguém Identificou Jesus Por profecia Só depois de tudo Aqueles discípulos Que ele escolheu Foram escrever as coisas Então diz aqui No verso 29 Mas eu O conheço Porque dele sou E ele Me enviou Procuravam Pois prendê-lo Mas ninguém lançou Mão dele Porque ainda Não era chegada A sua hora E muitos da multidão Creram nele E diziam Quando Cristo vier Fará ainda mais sinais Do que os que este Tem feito Os fariseus Ouviram Que a multidão Murmurava dele Essas coisas E os fariseus E os principais Dos sacerdotes Mandaram servidores Para o Prenderem Observa o verso 28 Que diz assim Cramavam pois Jesus no templo Ensinando E dizendo Vós me conheceis Saber de onde sou E eu não vim De mim mesmo Mas aquele que me enviou É verdadeiro Jesus está dizendo assim Eu estou aqui Mas eu não vim De mim mesmo Ou seja Eu não queria vim Eu não tinha Nenhum interesse Em vim Eu não vim Por mim mesmo Não foi uma Idealização minha Não foi um projeto Meu vim a este mundo O projeto é do Pai Eu fui enviado Eu não estou aqui Porque simplesmente Eu decidi Eu quis vim Não é simplesmente isso Eu estou aqui Cumprindo um mandato Do Pai Então Tudo que Jesus prega Ele aponta O Pai Se a sua obra Foi perfeita Ele apontou O Pai O tempo todo Ele trouxe Os ensinamentos Do Pai E a multidão Procura o que? Matá-lo Aí Jesus então Encerra E muitos da multidão Creram nele Dizendo Quando Cristo vier Fará ainda mais sinais Do que os que este Tem feito Muitos da Multidão Mas as lideranças Não Das lideranças Nós temos a memória De uma meia dúziazinha Que Tipo Nicodemos José de Arimateia E se tem mais algum outro Eu nem me lembro Nicodemos Com medo dos judeus Foi ter com Jesus Quando? Na madruga Mas depois Tomou alguma coragem Né? Parece Esteve mais perto Dos discípulos E ele é mencionado Um pouco mais Na frente das escrituras Então Meu irmão O que nós queremos Resumir Dessa história aqui João capítulo 7 Aquilo que você Ver aí Como lição Sobre a pessoa De Jesus Aceite Sobre a sua Pessoa Ser rejeitado Ser discriminado Não ser aceito Ser chamado De endemoniado Isto é o evangelho Verdadeiro O evangelho Que tem sido Apresentado Pelas igrejas De que você Tem que ser Agradável A todos os homens Que tem que Todo mundo Te olhar Como o bonzinho Como o santão Como o cara Que é o pau Para toda obra Um escravo De todo mundo Este evangelho Ele é falso Ele é mentiroso O evangelho Verdadeiro É você ser Igual a Jesus E você não vê Jesus Servindo de capacho Para ninguém Quando os fariseus E os saduceus O cercaram Eles dizem Vocês são raça De víboras Quando foram lá Tentá-lo Ele poderia dizer assim Não Peraí Vem cá Uma conversa mole Não Ele chegou Por que me tentais Seus hipócritas De quem é Essa moeda Aqui De quem Essa infinge Na moeda Aqui Ah é de Césio Então dá a Césio O que é de Césio Dá a Deus O que é de Deus Jesus nunca serviu De capacho Para ninguém Nunca serviu De tapete Para ninguém Ele foi discriminado Ele foi perseguido Ele foi crucificado E morto Pelos nossos pecados E ao terceiro dia Ressuscitou E nós de igual modo Vamos ser perseguidos Vamos ser açoitados Vamos ser escarnecidos Vamos ser até mortos Mas no terceiro dia Nós também Ressuscitaremos Então meu irmão Viva a escritura Viva o evangelho E não vá Querer viver O que as pessoas Propõem Para que você viva Não Quantas vezes eu ouço Você não deveria pregar Diferente Não podia deixar Isso pra lá Não Porque a missão Que Jesus me deu Foi essa Denunciar os pastores Engravatados Atrás dos púlpitos Que não passam De lobos Devoradores Vestidos de ovelhas São falsos São mentirosos Eu recebi a missão De denunciar o sistema E quem quiser ver Se eu sirvo um Deus vivo Olha para mim Veja se eu não estou de pé E olha o que eu tenho encarado Lição para terminarmos Jesus pregou Jesus ensinou Todo mundo armou Contra ele Tem sado seu Tem fariseu Tem escriba Tem sacerdote Tem principal Do sacerdote Tem governador Tem prefeito Tem um exército Está todo mundo doido Para lançar a mão de Jesus Que nem um leão Em busca da presa Mas a escritura diz Que ninguém tocou nele Por quê? Porque não era Chegada a sua hora Eu tenho uma notícia Para nós mesmos Ainda não é chegada A nossa hora Vamos tacar fogo Vamos aproveitar Aproveita meu irmão Porque a hora chega A escritura diz Trabalhar enquanto é Dia Porque a noite cedo vem Aproveita o dia Aproveita essa hora Para você juntar galardão Aponta dedo na cara De quem tiver que ser apontado Aponta mesmo Faz como Jesus Seus hipócritas Seus falsos Seus mercenários Com o mosquito Engolam o camelo Vocês percorrem a terra E fazem discípulos E transforma ele Em duas vezes mais Filho do inferno Pior do que vocês Aponta Porque você Você não vai salvar A multidão Mas se você salvar um Valeu a pena Você ter nascido Porque uma alma Vale mais que o mundo todo Agora não te cala Eu tenho alertado Essa igreja A não fazer Política de boa vizinhança Eu tenho alertado Essa igreja A ser considerado Mesmo os encrenqueiros Os que causam Divisão Os que causam Discórdia Eu tenho alertado Esse ministério Quanto a isso Meu irmão Esse é o propósito De Deus Com as nossas vidas E não vai ficar Meu irmão Dormindo Porque a dispensação Muda Às vezes você Poupa uma palavra Já não vou desagradar O meu patrão Com aquela palavra Você poderia ter Resgatado a alma dele Nunca havia Desamparado o justo Nem a sua descendência Mendigar o pão Então meu irmão Aonde você estiver Fale E não te cales Não te detenhas Vão te discriminar Ora Não discriminaram Jesus Vão te demitir Ora Se Jesus Estivesse naquela época Empregado em algum lugar Ele já tinha rodado Há muito tempo Já tinha que estar Vivendo do Auxílio Desemprego Quem ia aturar Jesus Dentro de uma empresa Imagina Jesus Hoje dentro de uma empresa Só o olhar Dele Já condenava Todo mundo Só quando Jesus Levantava os olhos E olhava para alguém Pronto Já constrangia Todo mundo Seja igual Jesus Porque ele disse A um servo Cabe ser Igual ao seu senhor Eu quero que você Examine a vida De Jesus Com cuidado Com carinho Com a nova visão Que o Espírito Santo Te tem dado Nesse ministério Examine a vida De Jesus Com carinho E você vai descobrir Que aquele pacificador Que te foi anunciado Nas dispensações passadas É falso É mentiroso O Jesus que nós Anunciamos É revolucionário E até aqui Nos tem ajudado Senhor